Eu tenho a chave da vitória, Deus entregou em minhas mãos Vou fazer a diferença, agir com inteligência, obedecendo a sua direção És o Deus dessa nação, que levanta o caído, faz do fraco o forte campeão Minha fé é o meu tesouro, esse ano eu vou fechar com chave de ouro Chave da vitória, chave que abre porta, chave consagrada Por Deus abençoada, autoridade otorgada Graças a Deus, muito bom dia, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas Estamos aqui no monte, no monte, no morro Dom Bosco E hoje, a terceira subida do monte, das doze, que nós ainda iremos subir Estamos aqui com os obreiros, membros E viemos trazer a chave da vitória e o nome de todos os dizimistas Porque nós decidimos, nós determinamos, em nome de Jesus Que esse ano, nós vamos fechar com chave de ouro Nós, quando eu falo nós, eu falo todos aqueles que têm o seu nome na chave da vitória Aqueles que de fato acreditam na palavra de Deus Nós subimos aqui no morro Dom Bosco Para orar pela vida de todas as pessoas De todas as pessoas, é claro, especialmente aos dizimistas Aqueles que têm tido cuidado com a obra de Deus E Deus, certamente, Ele vai abrir as janelas dos céus E vai derramar bênçãos sem medidas sobre a sua vida Em o nome do Senhor Jesus Prepare aí o seu copo com água, prepare aí a sua peça de roupa, documentos Nós vamos levantar um clamor aqui do monte, do morro Dom Bosco É um lugar muito bonito É a primeira vez que a gente sobe aqui É nesse morro Um lugar muito bonito, muito bacana Bem cuidado, diga-se de passagem, lugar que está muito bem cuidado E estamos aqui para invocar o nome do Deus vivo O Senhor dos Exércitos Ele diz, invoca-me no dia da tua angústia Que eu te responderei E é isso que nós vamos fazer nesse momento Nós vamos invocar, orar a esse Deus poderoso E pedir a Ele para que a sua palavra venha a se cumprir na nossa vida E na vida de todos aqueles que creem na palavra de Deus Eu estou com a Bíblia aqui no livro de Salmos, capítulo 27 Salmos, capítulo 27, diz assim O Senhor é a minha luz e a minha salvação De quem terei medo? Quando nós fazemos de Deus a nossa luz A nossa salvação Não há por que temer ou ter medo de algo Porque Deus é a nossa salvação Talvez você está aí com medo de alguma adversidade Alguma situação Talvez um diagnóstico que você recebeu nas mãos E você está temendo o pior Faça de Deus a sua luz Faça de Deus a tua salvação Porque Ele sim é quem traz a segurança Talvez você diga Pastor, eu estou andando como trevas Sem saber que rumo tomar Faça de Deus a sua luz Para que Ele venha iluminar os teus caminhos E Ele diz O Senhor é a minha luz A minha salvação De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida A quem temerei? Então quando nós temos Deus como fortaleza Nos sentimos seguro Nos sentimos fortes, determinados Porque não há o que temer Não há do que temer quando Deus é a nossa fortaleza Por isso, viemos aqui no monte buscar a força desse Deus Não importa como está a sua vida até agora A Bíblia diz que o final seria muito melhor do que o começo No livro de 1 Coríntios ainda Capítulo 1 do versículo 58 diz assim Portanto, meus amados irmãos Sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão Seja sempre animado para servir a Deus Você que serve a Deus e passa por problemas pensando em desistir Aqui a Bíblia fala seja animado, seja feliz, esteja contente Porque o trabalho das suas mãos, a sua fidelidade Ela será recompensada Deus não deixa passar despercebido nada Por isso, seja inabalável Não importa qual seja o problema Deus, Ele é poderoso Para fazer o impossível se tornar possível na sua vida Em nome de Jesus Vamos falar com Deus? Vamos falar com esse Deus maravilhoso? Senhor nosso Deus e nosso Pai Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Nós entramos na Tua presença, meu Pai Aqui no Morro Dom Bosco, nesse monte A terceira subida, meu Pai Que nós levamos a chave da vitória Junto com o nome de todos os dizimistas, meu Pai Subindo conosco aqui, meu Deus Cada pessoa sendo representada, meu Deus Pelo seu nome na chave da vitória Meu Deus, assim como o Senhor Meu Deus, encontrou ele aqui, te servindo Com sinceridade, com fidelidade E o Senhor coloca sobre ele, meu Pai Sob seus ombros, a chave, meu Pai Dando a ele poder Para que ele abrisse portas E fechasse portas Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Que o Senhor coloca nas mãos de cada dizimista, meu Pai Esse poder, essa autoridade Que portas venham se abrir, meu Deus Que milagres venham acontecer na vida Deste homem, dessa mulher Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Eu te peço Inclina os Teus ouvidos E ouça, meu Deus A nossa oração Ouça, meu Deus O nosso clamor Que fazemos, meu Pai Pela vida de cada pessoa Cada pessoa que tem seu nome aqui na chave Que passa por problemas Dificuldades financeiras Problemas na saúde, meu Pai Meu Deus, em nome do Senhor Jesus A Tua palavra diz Que o Senhor honra a quem te honra Então vem, meu Deus E honra a fé deste homem Dessa mulher Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Consagra, abençoa cada nome Consagra e abençoa, meu Deus Cada empresa que está aqui, meu Deus Representado, meu Deus Na chave da vitória Que juntos, meu Pai Que determinou Que vai fechar com chave de ouro Ah, Senhor, meu Deus Visita cada pessoa agora Aonde quer que esteja, meu Pai Essa pessoa Visita a empresa O trabalho dessas pessoas E faz, meu Deus Com que milagres Venham a acontecer Em nome do Senhor Jesus Amarra Repreenda toda a força do mal Repreenda toda a inveja Todo olho grande Toda amarração Toda obra maligna do diabo Que tem agido, meu Deus Na vida do teu povo Meu Deus Vem, meu Pai E amarra esse mal Em nome do Senhor Jesus Que vinha trancando os caminhos Que haja prosperidade Que essa empresa Possa crescer Desenvolver, meu Pai De forma grandiosa Para que fique sabido Que o Senhor é Deus Então vem, meu Deus Agora Inclina os teus olhos E abençoa, meu Pai Aqui nesse monte Cada nome Cada empresa Como a Serra Fina Portas e Janela O Aviário de Marechal Dona Maria Seu Norberto Facção Torres Facção Nação A Pizzaria A Pizzaria A Marijô A Facção Do Caras Dona Sandra Guedes Dona Maria Neuza A Alessandra Dona Salve Dona Marisete Dona Aparecida A Vanessa A Cláudia Dona Altair Dona Deiane A Daniela Dona Fátima Dona Olíria Dona Marli Dona Alessi A Júlia Caroline A Flávia A Enelene Aline Dona Elza Seu Agamenon Seu Gilberto Seu Denilson Seu Ademar O Iranildo Seu Osvaldo O Gabriel O Isaac O Andriel Seu Inácio O Léo O Fábio Seu Jair O Jonathan O Alisson O Seu Vani O Tales O Diego O Bruno Eu, a minha esposa A Dona Sandra Carling A Dona Darucha A Dona Sandra Magalhães Dona Roseli Dona Valéria Seu Leocádio Seu Roberto O Alexandre Meu Deus Abençoe, meu Pai A vida De cada pessoa Que tem seu nome Aqui na chave, meu Pai O Senhor disse Na tua palavra Que haveria uma diferença Entre quem serve a Deus E quem não serve, meu Pai Então faz essa diferença, meu Pai Na vida do teu povo Meu Deus Em o nome do Senhor Jesus Nós não subimos, meu Pai Aqui nesse monte Em vão Nós não enfrentamos O frio, meu Pai Na madrugada Em vão Porque nós cremos, meu Pai Na tua palavra Sabemos, meu Deus Como o salmista diz Elevo meus olhos Para os montes De onde me virá O meu socorro O nosso socorro, meu Deus Nós viemos aqui nesse monte Porque, meu Deus É o mais próximo do Senhor Que nós podemos chegar Pois a tua grandeza, meu Pai Ela é infinita Meu Deus Em o nome do Senhor Jesus Consagra, meu Deus A nossa vida Consagra, meu Deus As nossas mãos Dá-nos, ó Deus Sabedoria Dissernimento Meu Deus Em o nome do Senhor Senhor Jesus Abençoe nesse momento A vida De cada pessoa, meu Pai Que acompanha essa oração Aonde chega essa oração Aqui do monte, meu Pai Aqui do Morro Dom Bosco Aonde chega essa oração O aflito, necessitado O angustiado O doente O desenganado Seja ele curado agora Seja ele liberto Livre De todo esse mal Em o nome do Senhor Jesus Meu Deus Que o teu poder Saia desse lugar, meu Deus Em forma de cura De libertação Em o nome do Senhor Jesus Visita, meu Deus Aqueles que estão doentes Nos hospitais Nas OTI Na CTI Aqueles, meu Deus Que foi constatado Nódulos Câncer Meu Deus Remova esse câncer Cura, meu Deus De todo esse mal Em o nome do Senhor Jesus Eu te peço, meu Deus Consagra, abençoe A água, meu Deus Que essa pessoa Apresenta agora Coloca nessa água O teu poder A unção de cura De libertação Que nessa água Tenha a virtude Do teu poder E quando essa pessoa Beber dessa água Que ela seja curada Meu Deus Que ela seja liberta Livre De todo esse mal Meu Deus Em o nome do Senhor Jesus Abençoe, ó Deus O nosso ministério Abençoe o nosso trabalho Faz esse trabalho crescer Meu Deus Traga almas Traga pessoas Meu Pai Que estão doentes Sofrendo Pessoas que não Aguentam mais O sofrimento Traga, meu Deus Até a nossa casa Traga até a igreja Meu Pai Traga a casa do Senhor Para que essa pessoa Ao pisar ali Meu Deus Seja ela curada Para que fique sabido Que nós servimos O Deus da Bíblia O Deus de Abraão O Deus de Isaac O Deus de Jacó O Deus que abriu o Mar Vermelho O Deus que ressuscita Lázaro Depois de quatro dias É esse Deus, meu Pai Que nós invocamos No nome do Senhor Jesus Então abençoe, meu Pai Abençoe o nosso ministério Abençoe o nosso trabalho Abençoe a vida dos obreiros, meu Pai Consagra cada obreiro Meu Deus Coloca nas mãos dos obreiros A unção dobrada do teu Espírito Coloca a unção de cura De libertação Meu Deus Em o nome do Senhor Jesus Levanta o que está caído O que está prostrado Se tem alguém fraco na fé Meu Deus Que ele seja agora Meu Deus Fortalecido Injeta o teu Espírito, meu Pai Na vida dessa criatura E faz, meu Deus Com que haja um fortalecimento Um avivamento, meu Pai Na vida dessa criatura Em o nome do Senhor Jesus Abençoe a nossa sede, meu Pai Em Ascurra Abençoe Faz essa sede, meu Pai Crescer Faz, meu Deus Ela desenvolver cada dia mais Meu Deus Abençoe o trabalho de Indaial A igreja de Indaial E o povo de Indaial Abençoe, meu Deus Em o nome do Senhor Jesus Eu te peço Estende as tuas mãos poderosas E abençoe, meu Pai Abençoe a vida de cada um Que faz parte desse ministério Direto ou indiretamente, meu Pai Porque muitas pessoas, meu Deus Já fazem parte desse ministério Sem sequer pisar, meu Deus Em uma de nossas igrejas Então abençoe essas pessoas Abençoe, meu Pai Esse lar Abençoe essa família Em o nome do Senhor Jesus Eu te peço, meu Deus Consagra Abençoe, meu Pai O nosso trabalho Abençoe o trabalho Lá do Paraná Em Assis, Chateaubriand Dar condições Dessa obra crescer lá, meu Deus Dar condições Dela venha desenvolver Se o Senhor abriu essa porta Então certamente O Senhor dará, meu Deus O Senhor dará o crescimento A ela Em o nome do Senhor Jesus Eu te peço, meu Deus E consagro, meu Pai A vida De cada um, meu Deus Cada um que faz parte Desse ministério, meu Deus Cada pessoa que tem Vestido a camisa Cada pessoa que tem Crido na palavra Que nós temos pregado Meu Deus Que haja uma diferença Não fomos nós Que escolhemos, meu Pai Te servir nesse ministério Mas o Senhor nos escolheu Para estar à frente Desse trabalho Então faça isso, meu Deus Nos dá sabedoria Nos dá condições, meu Pai Para que possamos levar Tua palavra Nos quatro cantos do mundo E aonde nós chegarmos, meu Pai Que chegue o Teu poder Que chegue a cura, a libertação A salvação, meu Deus Faz com que esse ministério Venha salvar almas Venha ganhar vidas Para o reino de Deus Em o nome do Senhor Jesus Abençoe aqui em cima, meu Pai Cada obreiro Cada membro, meu Pai Abençoe aqui, meu Deus O Fábio, a Vanessa Seu Agamenon O Jonathan A Dona Flávia O Ivan Abençoe, meu Pai O Iranildo Em o nome do Senhor Jesus Meu Deus Que nós venhamos descer daqui, meu Pai Renovado Fortalecido Pronto Para possuir, meu Pai E as bênçãos Que o Senhor tem preparado Para a nossa vida Em nome de Jesus, meu Pai Nós estendemos as mãos, meu Pai Em direção a essas pessoas Que acompanham essa oração Aqui do Morro Dom Bosco, meu Pai E nós abençoamos cada ouvinte, meu Pai Cada ouvinte Cada um Que ouve Que assiste Que acompanha Essa oração Em o nome do Senhor Jesus Na autoridade do Deus vivo Que Deus colocou sobre nós Em o nome de Jesus Nós abençoamos Cada vida Cada lar Cada família Na certeza da vitória Seja curado Seja livre Seja liberto De todo esse mal Em o nome Do Senhor Jesus Nós abençoamos Em o nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém E graças a Deus Graças a Deus Bem forte para Jesus Bem forte Para esse Deus maravilhoso Graças a Deus Mais uma subida Nós Acabamos de realizar Uma subida De passagem Que olha O morro Não é tão alto Ele não é tão alto Mas ele A subida dele é forte Ele é curto A subida dele Chega a dar mil metros Mais ou menos Lá embaixo Marca 900 metros Bem Só que É uma subida Muito É um dos mais cansativos Até agora Que a gente Subiu Difícil a subida Mas Vale a pena Porque o nosso propósito Ele é para abençoar A tua vida Você que acompanha a gente Pela rede social E você ainda não esteve Em uma de nossas igrejas Olha Você pode estar hoje ainda Às 5 da tarde Nós estaremos Em Indaial Buscando ali O poder de Deus Vamos descer daqui Cheio da unção de Deus Para abençoar a sua vida Domingo Nós estaremos Aqui na nossa sede Em Ascurra Às 7 horas Da manhã Vai estar frio Muito frio Mas quem vir Vai ser aquecido Pelo poder de Deus Vai ser abençoado Então Esteja conosco Nesse domingo Às 7 horas Da manhã Não deixa O frio Te prender em casa Não deixa O cansaço Te prender em casa Tome uma atitude E vem estar conosco Nesse domingo Às 7 horas Da manhã Ou então Hoje ainda Às 5 da tarde Em Indaial Em nome de Jesus Vamos descer daqui Com a benção Para entregar para vocês E eu quero entregar A todos vocês No altar Eu vou Tocar com a chave No seu ombro Com a chave da vitória Que nós estamos consagrando E Deus Vai abrir portas Na sua vida Em nome Do Senhor Jesus Está certo? Deixa eu ver Quem está comigo aqui Vamos ver se está Parece todo mundo aqui Cadê? É o Fábio Dá uma alozinha aí Fábio Ó Fábio É a Vanessa Cadê o Iranildo? O Ivan O Jonathan A Flávia Aonde? Aqui O Senhor H. Menon Aqui do lado Aqui ó Estamos aqui Hoje a nossa equipe Ela foi um pouco desfalcada Jesus diz É Que Nós temos que cuidar Para que Jesus não volte no inverno E de fato Se Jesus voltar no inverno Olha Difícil né Mas Estamos aqui Rapaz Difícil não é subir um monte Difícil é a gente Depois de joelhado Você conseguir subir Porque vai chegando Vai chegando a hora Não é a hora É a idade Ai Jesus A idade chega para todo mundo Para nós não é diferente não Vocês querem levantar? Já levantaram já? Ivan levanta Que eu não estou com o celular para você agora Para levantar Olha lá Ai Jesus amado Olha só Olha só Que lugar bonito aqui Rapaz Olha Deixa eu mostrar para vocês Que lugar bonito Pensa num lugar Bonito Esse aqui Olha Vale a pena Quem não subiu aqui ainda Vale a pena Um lugar bem cuidado Dá para ver que Pessoal que trabalha aqui Cuida muito bem desse lugar E olha Que bacana Olha Olha lá embaixo Que lugar lindo Que maravilha Que lugar bacana Está vendo? Nós Os da fé Subimos Para abençoar sua vida Em nome de Jesus Olha É impossível A gente Fazer um sacrifício desse É claro que a gente sabe Que sacrifício maior Jesus fez na cruz Mas o que nós fazemos Aqui É uma atitude de fé Uma atitude de fé De subir no monte De subir aqui em cima Para orar Para aclamar Poderíamos aclamar em casa Deus ouvia da mesma forma Mas sabemos que A fé faz toda a diferença A Bíblia diz O meu justo viverá pela fé E por isso nós subimos aqui Para abençoar sua vida Olha só Que lugar bacana Olha só Olha só Que lugar lindo É um lugar Verdade Para fazer uma vigília Aqui O Ivan falou É verdade Olha Marcar uma vigília Aqui em cima Rapaz Que lugar bonito Esse é o nosso Deus Olha só Qual o homem Que tem poder Para fazer isso aqui Qual é o arquiteto Que tem A sabedoria Para desenhar E executar Uma obra tão linda Como essa Que maravilha Esse é o nosso Deus Esse é o Deus Que nós servimos Por isso que a Bíblia diz Assim como pensei Assim sucederá Nós pensamos E Deus realiza Quando você pensa Ou sonha com Deus Projeta com Deus Deus pode realizar o teu sonho Olha só Que maravilha Tá certo Deixa eu só fazer uma chamada Rapidinho aqui Já vou ver quem está comigo aqui Quero mandar um abraço A todo o povo do Paraná Atenção Paraná Atenção Assis Chateaubriand Esse amigo vos fala Pastor Lucas Dia 20 de agosto Eu estaria aí Em Assis Chateaubriand Estaremos inaugurando Mais uma igreja Nação escolhida de Deus Mais um templo dos anjos Mais um lugar Onde vidas serão transformadas Já tá acontecendo reuniões O pastor Israel Com a missionária Dara Já estão lá atendendo as pessoas Já tá tendo reuniões Terça Quarta Quinta Domingo E eu estaria aí Dia 20 de agosto Estaria aí Sete e meia da noite Abençoando a vida De todas as pessoas aí No estado do Paraná Em nome do Senhor Jesus E aqui do monte Eu já determino A benção Milagre na vida De todas as pessoas Aí de Assis Chateaubriand No Paraná Onde nós estaremos Levando Do monte As bênçãos De Deus Para a sua vida Em nome de Jesus Amém Olha aqui Isso aqui é calo na mão Tá Isso aqui é um calo Tá vendo Não é só Não é só pregar não Tem que trabalhar também Gente Deixa eu ver quem tá aqui Comigo aqui Dona Leila Paz Dona Leila Bom dia Que Deus abençoe a senhora E toda a família Dona Sandra Bom dia Dona Sandra Dona Sandra Carling Bom dia Que Deus abençoe a senhora O Senhor se lembrou de mim Amém Deixa eu ver aqui Dona Elza tá assistindo Não quis subir um monte Né Dona Elza Tá lá Deus abençoe a Dona Elza Já tá com as coisas Não no carro Garanto né Minha esposa tá aqui Que Deus abençoe A Dona Lore Paz Dona Lore Deus abençoe Em nome de Jesus A Dona Angelita Paz Dona Angelita Deus abençoe a senhora Seu lindo Amaro Naná Que Deus abençoe Pastor Albino Paz Pastor Que Deus abençoe o senhor Deus abençoe o ministério do senhor Em nome de Jesus E olha Convite tá feito hein Quando passar aqui na 470 aqui Para na igreja aqui Deus abençoe o senhor E toda a família Tá bom É Seu Osmar Deus abençoe o senhor Osmar O senhor e toda a família Em nome de Jesus E frio rapaz Pensa o frio que tá aqui em cima Hã? Seis grau Olha Seis grau aqui em cima A mão tá congelando Eu tô trocando aqui Mas a mão tá congelando Olha só Olha só que legal Olha só que maravilha O Ivan já agarrou Seu Agamenon lá Olha lá É isso aí Que Deus abençoe a todos Um bom dia E Até mais Em nome de Jesus É isso aí Olha só